ai ai galera vamos lá fazer um videozinho para vocês mostrar o verdadeiro zap zap o pessoal fala aí que o whatsapp é o zap zap mas não é não, tem um aplicativo chamado zap zap onde você tem muito mais coisa aí cara bem mais legal você tem além dos seus contatos aqui são os contatos aí, normais que você tem várias coisas aí que você pode estar fazendo tipo, vamos supor você baixou o aplicativo não tem ninguém aí ó tá, você vem aqui ó zap moral beleza aí ó tem um monte de gente aí ó conversando não gosto de homens ai caramba ai ó tem os caras que eu já mostrando essa parada aí ó para quem gosta de falar com desconhecido né vai entender tem aí ó eu gosto de falar nos grupos né e para quem gosta de grupos aí ó zap grupo né você tem aí ó várias coisas eu gosto de jogos né então eu coloquei aí ó Clash of Clans tá vendo praticamente não conheço ninguém dos grupos aqui não tenho ninguém nos meus contatos ó me deixa me tornindo é mano Clash é viciante o bagulho ó o vilão do cara tá show é isso aí ó tá vendo bem legal aí ó bem melhor que o whatsapp pelo menos eu acho tá minha opinião aí ó tem o zap mapa também que mostra a localização do pessoal que faz check-in é isso aqui é opcional tá galera você não é obrigado a fazer eu fiz aqui ó aí ó tá aí tem aí o pessoal que faz você não é obrigado a fazer também como eu já disse é mas você pode achar aí ó mas você pode achar aí ó a tantos dias que foi feito é uma hora atrás eu sei que é legal para você encontrar aí ó outras pessoas né ou você pode mandar sua localização para elas também é bem legal eu gostei muito é bem legalzinho aí espero que vocês baixem aí é bem legal mano tá fiquem na paz aí